A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M1, M2 e M3 que foram transformados em máquinas mortíferas confrontam-se com o time Urameshi na Batalha Campal. Eles são jovens inocentes que caíram na armadilha do maldoso Dr. Itigaki. Com a intenção de salvar a vida do mestre, eles foram usados como cobaias pelo Dr. Itigaki, que os tem sob seu controle. Movido pela compaixão, Coabara deixa de contra-atacá-los e acaba sendo nocauteado. Yusuke vai conseguir superar a terrível batalha. A purificação. Versão brasileira, Audio News, Rio. Por favor, mate-me. Por favor. Mate-me. Isso é cruel demais. Eles não podem ser manipulados dessa forma. A energia está crescendo. A ira faz aumentar o nível de energia. Se fosse eu também, eu ia preferir a morte. Estou vendo a energia dele. Angel Chakras! Gente, o que aconteceu com o Urameshi? A situação se enterteu. Ele está muito, muito forte. O corpo está envolvido por energia. Eu nunca vi um crescimento tão rápido como o dele. Mas... Eu só estou fazendo isso para o bem de vocês. Podem deixar que depois eu me desculpo. Deixe isso comigo. Meus braços estão imóveis. Eu resolvo. O que é isso, gente? Ela voltou a colocar a máscara. O que ela pretende fazer? Ela impediu a ação do Yusuke e agora pretende enfrentá-los sozinha. Senhor Coema, o que ela está querendo fazer? Eles não têm nenhuma culpa, senhor Coema. Estão sendo manipulados. Eu sei, eu sei. Eles estão pedindo para morrer porque, no fundo, sabem que estão errados. Isso assim não é possível. Mas eles não têm culpa nenhuma. Não deviam matá-los. Ah, a máscarada deve ter analisado as circunstâncias. Coabara! Não mate. Os três estão atacando a máscarada. Não, não mate. Por favor, não mate. Isso mesmo. O culpado é o Dr. Edgak. Não vai conseguir derrubá-los. Eles são seres humanos que viraram máquinas sob o meu domínio. Não, não mate. Não, não mate. Mas o que ela pretende fazer? Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... E vejam só que coisa impressionante. A máscarada está fazendo uma prece antes de morrer. É inacreditável, mas que energia! Mas que negócio é esse? Eu não sei. O que é isso? É apenas uma encenação. Minhas queridas máquinas sanguinárias, mandem-na para o inferno. Vamos, depressa! E toda atenção agora é pouca. O Dr. Edgak avança sobre a indefesa amascarada. Longe! Próximo! Não, não... Tem que deixar de sepular. Jogos abertos! Só um golpe. Mas é incrível. Ela neutralizou a energia do grupo em segundos. Acabou com a vida deles. O que? Você tem certeza? Não, não pode ser. Morreram, morreram facilmente. Eu não acredito nisso. Mas por que você os matou? As energias espirituais desapareceram. Se eu não usasse essa estratégia, eu morreria. O que foi que aconteceu? Nocaute? Os três foram nocauteados. Eu vou iniciar a nossa contagem. Um, dois, três... Que força descomunal! Mas não devia ter matado eles, Sr. Coema. Por que isso? Eles todos eram inocentes. Oito... Nove... Dez! O time do Uramesh é o grande vencedor! A segunda partida fica decidida. A vitória pertence ao time Uramesh! Vê se cala essa boca! Você já está me irritando! Eu... sei que vencemos. Mas que importância tem... se eles morreram? Acontece que esse tipo de vitória não me interessa. Escuta aqui, seu monstro. Eu não vou perdoar você. Está ouvindo? Ele não é um cara normal. É, e ele também fez muitas coisas horríveis. Não se importam se o mestre deles morrer. Se me matar, ele também morrerá. Só eu sei preparar o antídoto e só eu sei onde eles se encontram. E tem certeza? Seu maldito! Seus imbecis! Fizemos o seu amiguinho confessar. Onde foi que você escondeu o mestre, seu canalha? Não vai me dizer? Está na saída! Então ele confessou facilmente onde ficava o esconderijo. E aí depois ficou fácil. Bastou o Kurama ver os sintomas e fabricar o antídoto. Quer que eu lhe ensine como cultivar plantas venenosas? Se quiser, eu posso fazer isso. Prepare-se, seu miserável. Eu vou acabar com você! Seus imbecis! Vocês pensam que podem me destruir facilmente? Vocês ainda não conhecem a terrível força do genial Dr. Itigaki? Vão poder ser agora! Ai, eu não acredito. O que está acontecendo? O Dr. Itigaki transformou-se num enorme monstro. Eu estou com medo. Vocês vão me pagar por terem acabado com os meus objetos de experiência. Vão conhecer a minha fórmula maligna de combate. Vão conhecer vocês, você pode fazer isso. O ataque do Dr. Itigaki é muito perigoso. Tchau, tchau, tchau. Pode deixar aí. Essa parada é minha. E mesmo depois de ferido, Urameshi enfrenta sozinho o monstro. Ele tenta desafiar o Dr. Itigaki. Ele vai desafiar sozinho. Faça como quiser. Vai ser muito divertido. Faça como quiser. Vou com tudo! O quê? Eu vou vingar o sofrimento dos três. Essa é pelo mestre. E o soque? E agora esse é pelo Guamara, que não teve chance de se defender. Ataque! Isso mesmo! Ataque! E agora essa é por mim! Morra, miserável! Ataque! Isso foi pra você aprender com quem deve se meter. Urameshi detonou o Dr. Itigaki com um poderoso golpe mortal. Tão mortal que a torcida que vaiava se calou num instante. Eu não acredito nisso. Eu nunca vi o Yusuke desse jeito! O Dr. Itigaki está morto e os meus discípulos não vão voltar mais. En... E o... Kai... Eu não sei como pedir perdão a vocês. Não se precipitem! O quê? Eles não morreram. Mas como assim? Mas o que houve? Eles estão bem. Nós estamos vivos. O quê? Eles estão vivos? Eles estão vivos! Estamos vivos! É mesmo! Estamos vivos! É mesmo! Estamos vivos! Mas isso é inacreditável! Eles estavam sem nenhuma energia! Que bom que correu tudo bem! Eu fiquei tão insegura! Não usava aquele golpe há vinte anos! En! Ryu! Kai! Hã? Não se aproxime! Nós estamos envergonhados! Cometemos um erro imperdoável! Nós destruímos a vida de muitas pessoas até participar desse torneio! E agora não temos coragem de encarar o senhor! Senhor, eu... Eu preferia ter morrido! Seus grandes tolos! Não digam bobagem! Usei o golpe do aprimoramento. Uma das cinco grandes técnicas do Lei Corra do Ken. É um golpe muito violento. Faz a pessoa perguntar a sua própria alma qual deve ser a sua punição. E depois faz o próprio corpo se punir. Se a alma estiver suja, o corpo morre. Mas se ela for pura, o golpe destrói a parte contaminada do corpo. Vocês se livraram do implante maligno com a sua própria força. Eu só lhes dei a chance para fazerem isso. En, Ryu, Kai, eu sempre acreditei em vocês. Sempre acreditei no verdadeiro espírito bom de vocês. Tiveram o corpo roubado por um momento. Mas, no fundo, nunca abandonaram a bondade. O que vale, na verdade, é isso. Por isso, por favor, não digam que preferem morrer. Mestre, eu estou muito feliz que o senhor esteja bem. Eu fico contente por vocês estarem bem. Eu estou emocionado. Isso foi um milagre, né? Que bom que tudo acabou bem. Eu estou feliz. Puxa vida, até valeu a pena ser nocauteado, porque, até que enfim, tudo acabou bem. De forma dramática, a equipe Uramesh passa para a segunda fase. Mas, como consequência da luta, o participante Kwabra ficou gravemente ferido. E aí, Kwabra, como é que você está, garoto? Olha, Yusuke, eu acho que vai demorar um pouquinho para ele se recuperar. Kwabra. Por favor. Eu quero fazer um pedido. Eu posso fazer alguma coisa por vocês? Eu gostaria de saber se eu também posso ser incluído no time de vocês. Eu agradeço, mas se eu fizer isso, ele vai ficar muito chateado. Mas... Nós podemos ter só um reserva. Isso é claro se alguém morrer, né? Só que eu ainda não morri, ouviram bem? Quer ficar quietinho? Ah, obrigada. Não. É o regulamento do campeonato, sabe? Ah, eu entendo. Não esquenta a cabeça com a gente, não. Mas cuida bem do mestre, tá bom? Valeu? Ah, está bem. E obrigado. Vou ficar torcendo. Eu não quero ver o melhor. Eu 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 não quero ver o melhor. Mas somos miseráveis. Atenção. Silêncio, por favor. A partir de agora, vamos começar a terceira partida. Espera aí, que história é essa? Repetindo. Iniciaremos a terceira partida. E a luta será entre a equipe Urameshi e a equipe Masotsukai. O quê? O que é isso? Ah, droga. Mas o que é isso? Escuta aqui, baixinha. Dá pra me explicar que negócio é esse, hein? Me desculpe. Eu sou apenas apresentadora. Agora eu recebo ordens que vêm da organização. Eu só faço isso. Chegou a hora da vida. Vamos ver se o time é realmente bom. Eu não quero ver a morte. Eu não quero ver a morte. Eu não quero ver a morte. Mas isso é péssimo. Eu estou com pouca energia espiritual. Vai ser uma luta muito dura pra mim. E acho que não estou com muita sorte. Mas eu sei que você é persistente e vai superar isso. Eu não vou amarelar, não. Eu continuo com muita energia e minha raiva ainda não passou. Eu não quero ver a morte. Botan, me escuta. Me leve imediatamente até o Yusuke. Você está maluco? Você está quase morrendo. Precisa se recuperar primeiro. Fica quietinho aí. Fica. Acontece, Botan, que eu ainda não morri. E eu não posso ficar aqui deitado enquanto eles estão lá lutando. Senhoras e senhores, apresento a vocês o time Macho Tsukai. E o time Macho Tsukai apresenta-se de forma diferente. O time Macho Tsukai. Finalmente apareceram, mas que apresentação arrogante. A turma saiu vitoriosa da segunda luta. E sem poder descansar, foi convocada para um novo combate. O adversário é o time Macho Tsukai. Que tipo de prática de natureza maligna eles manipularão nessa batalha? A segunda batalha termina. O próximo adversário é o time Macho Tsukai. O primeiro que vai lutar é o tal do Gama. Okurama, aquele pincel é misterioso. Cuidado, hein? Ele tem uma energia perigosa. Muito cuidado. Próximo episódio, os ninjas das trevas. Não, conheci o outro mundo por querer. Eu sei que meu coração Agora dói O vento suave traz Um olhar que te encontro em qualquer lugar Estamos frente a frente Enquanto a noite cai E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim Até que tudo se desfaz É tão estranho A gente não combinar Se de repente A força pra viver Vai mostrar Que foi bom Que valeu Se não acontecer Se não acontecer A gente fez o que é certo Não vou me machucar Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só Eu deixar passar Eu vou dizer adeus Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só Eu deixar passar Sayonara, bye, bye Sayonara, bye, bye Sayonara Obrigado.